O programa que pertence a Nossa Senhora, inclusive leva o nome de Nossa Senhora, que é a terra da padroeira. Então o Sr. Miguel, ele sempre almejou e sempre sonhou em ver os netinhos se apresentando aqui no programa. Hoje chegou o dia do Sr. realizar o sonho do Sr. Miguel. É uma pena de não poder ter vindo, devido a essa questão da pandemia, que eu fazia questão de mostrar o Sr. aqui. Que coisa gostosa a gente ter algo pra mimar, gente, né? Pede bênção pro vô. Bênção, vô. Bênção, vô. Estão aí assistindo lá de Poços de Caldas. Os nossos bisavôs. Obrigado por tudo que ensinou pra gente. Vão Miguel, obrigado pelo Sr. ter formado a nossa carreira. E vai um abraço pro Sr. e pra todo mundo que estiver aí. Nosso bisavô, nossa bisavó Maria e Miguel, né? A gente ama muito eles. E eu espero que a gente esteja dando orgulho pra vocês, viu? Com certeza, dando orgulho. Belezinha, gente. Tá vendo a preocupação da dupla? É dar orgulho pros avós, olha só. Se bom que se todos nós pensássemos assim, né? Encher nossos pais e nossos avós de orgulho. Tem que ser assim mesmo. Parabéns.